Este aqui é o fusqueiro que teve a conversa particular... Bom dia, meninada. Muitos foram viajar por causa das férias dos filhos, né? Tudo está vazio. Não é só aqui, não. Está vazio também por causa do transo, né? Também está vazio. Bom, sobre o que vocês querem ouvir falar hoje? Hã? Nada? Mas vamos embora, né? Vamos embora. Sobre o que vocês querem ouvir falar hoje? Ninguém tem um tema? O senhor sempre tem um tema. Como é que é? O senhor sempre tem um tema. Mas talvez o meu tema não é a sua vontade, não é o que está pertinente à senhora. Então, ouve o tema que eu falo. É bom para mim, mas talvez não seja bom para a senhora. Quero ouvir a senhora. Na casa do meu pai há muitos morados. Hã? Na casa do meu pai há muitos morados. É interessante o seu tema, né? Na casa do meu pai tem muitos morados. Então, vamos abrir aqui um bate-papo. O que é morada? O que é morada? Como é que é? Como é que é? Ela está falando de lugar onde está. Você está falando de estado de evolução. Será que morada é isso? Hã? Então, Jesus está lhe dizendo que nós temos diversos estados de evolução, é isso? O que é morada, meninada? Olha que coisa simples, né? Eu a vida inteira escutei falar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E aqui a gente pergunta o que é morada? Trava. Será que morada é casa? Ou morada é lá? Não. O que é morada? O que é casa? O que é lá? Então... O morado é se sentir bem. É onde você se sente bem. É onde você se sentir mal, não pode ser sua morada? O inferno é morado de quem? Como é que é? Ora, mas existem muitos habitantes. Então, o que é morada? O meu intuito aqui não é trazer conhecimento pronto. O meu intuito aqui é fazer vocês pensarem. Esse é o meu objetivo. Pode ser a coisa mais boa, mais insignificante. A gente consegue fazer aqui do limão na limonada. Na casa do meu pai tem muitos morados. O que é morada? Você... Então, é o lugar onde você frequenta? Sim, por que as vezes... Para onde você mora? Tá, mas... O que as vezes você vai? Porque se não é igreja, não é igreja... Não, calma um pouquinho. Não, não é isso. Não se dá bem mesmo. Você é pra uma castória, não se dá bem. Você vai em outro lugar. Não se dá bem. Se de repente vem aqui, se dá bem mesmo. Por quê? Para um pouquinho. Vamos sair fora aqui do contexto religioso. Não, não. Eu só... Vamos entrar aqui. Você mora onde? Então, você sabe o que é morada? Opa, começamos a chegar próximo. Então, morada é onde você mora? Muito bem. Então, morada é sua casa? É isso? Então, morada... Olha que interessante isso. Morada é onde você mora? É a sua casa. Você pode ter... As leis permitem que você tenha quantas casas na vida? Quantas? Sim. Quantas é qualquer pessoa que eu tenho? Para um pouquinho, calma um minuto. Vamos sair aqui, muito... Departamentalizado aqui. Então, quantas casas você pode ter? Eu posso ter as coisas de morada? Para um pouquinho. É simples aqui. Não é por linha de dedução. Aqui é lógico. Você... Você disse que morada é a sua casa. Quantas casas você pode ter? E como é que faz aqueles que tem... Que eu com pessoas que tem 4, 5, 10, 20 casas? 50 casas. Para um pouquinho. Se morada é minha casa... Se eu tiver 50 casas, eu moro em 50? Então, morada é outra coisa. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Morada é outra coisa. Então, morada é alguma coisa fora de casa. Morada não é casa. Ou pode ser. Como é que é? Eu volto e pergunto para a senhora. O que é mundo? E tem que mexer mesmo. Isso é porque a gente não entrava. Não, mas destrava. Trava, destrava. Está enferrujado. Não é que tem que quebrar. Essas barreiras fazem um caminho novo. Para fazer vocês virem aqui e voltar do mesmo jeito para casa, não, né? O que é morada? Minha cidade do barulho. Hã? A minha cidade do barulho. Morada pode ser uma cidade. Você mora aí na cidade. Mas na cidade é composta de diversas casas. E essas casas é composta de diversos lares. É isso? Que diferença tem de morada, casa e lar? Lar é família. Que família? Um casal. Um homem, tem... Então, um solteiro aqui não pode ter um lar. Um dos mais deles. E se eles veem... Então, e os óculos? No caso, eu sou óculos. O que é? É. É que a gente vai lá na minha nossa esposa. Não. Caríssimo, Salino. Grata satisfação do ver o... Salim, você foi o construtor da vida, não foi? Você foi o construtor da vida, não foi? Você foi o construtor, não foi? Sim. Você construía o quê? Prédios e apartamentos. Que lá servia de... Moradas. Moradas. Casas. Apartamentos. Que pode ser uma casa. Que diferença tem de casa, morada e lar? O lar é uma coisa mais sentimental. Sentimental. Ok. Aqui? Bacana. Esse sentimento pode ser com pessoa física ou pessoa não física? Mais familiar. Mais físico, né? Mas se tiver um sentimento extra físico, também pode. Então, os solteiros ou os órfãos podem ter um lar. Olha que bacana. Então, logo lá, é o meu estado psicológico. Eu posso residir, mas não tem um lar. Porque o meu lar afetivo está fora. Agora, Jesus, na época de Jesus, muitos foram para as covas do leão. Foram. Foi o físico. Só temeu o animal feroz, aqueles que... Caríssimo. Aqueles que... A morada dele era... Ele perdeu a sua morada e o seu lar passou a ser um círculo. Mas aqueles que não se mudou, não colocou o seu lar ali. O que aconteceu? Os leões rasgaram. Mas ele já estava habitando em outro lar. E quase sempre, o lar que ele foi habitar foi em companhia desse cidadão. Na casa do meu pai tem muitas moradas ou muitos lares. Que lar é esse? Interessante, né? É complicado? Não é complicado, não. É simples. Complicado é desconstruir aquilo que nós construímos. A forma de pensar, né? Aquela coisa muito... Que não muda, né? Até que uma vez, se os tendões fazem muitos exercícios... Fazem muitos exercícios repetitivos. Ações repetitivas. Nós construímos lá uma tendinite, né? Os tendões inflamam. Não é isso? E quando o pensamento é muito repetitivo, ele inflama também? Ela inflama também? Hã? Ela inflama também. E quando inflama, o que acontece? Você vai para os hospícios. Você enlouquece. Ou quando você entra num processo de muita repetição... Em um determinado momento, ou você consome a máquina pela qual expressa o seu pensamento... Ou... A máquina entra em pano e não mais registra. E aqui está... Que patologia fala sobre isso? São as demências. A demência, na verdade, é um estado de defesa que o cérebro toma. O espírito quer se comunicar, mas a coisa sai diferente. Está danificado. Danificou por quê? Pensamento repetitivo. Não se renovou. E aqui os estudantes de neurologia, a ciência da neurologia, vai dizer que quem... Lê, vê filmes, quem tem estado de alegria... A fisiologia cerebral, ela é modificada. Ela é renovada. Ela não fica prisioneira. Quem lembra dessa expressão de Tantã? Alguém sabe qual é a origem dessa expressão popular de Tantã? Hã? Então, é fora da ideia, né? Está em outro mundo, não é isso? Vou te contar o que aconteceu com o estado de Tantã. Tinha aí no final do século XIX, na França... No final do século XIX, início do século XX. Não estou aqui preciso da situação. Um funcionário da construção caiu uma ferramenta, uma lasca de madeira na construção... E... Enfiou no cérebro. E ele, por alguns dias, ficou com aquela madeira enfiada no cérebro. O médico não sabia o que fazer. Até que retiraram. Ao retirar, ele perdeu todas as suas... A sua voz. Mas a única palavra que saía era Tantã. 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 E de tanto levar o caso para os congressos médicos... Levando em consideração esta agressão que o cérebro sofreu... Então, toda pessoa que estava fora do eixo era classificada como um ferido. E... Pessoa chamada Tantã. E popularizou-se. Essa é a origem. Hã? Você tem muito isso, mas não sabia de como surgiu. É. Tantã isso. Então, vocês não sabiam. Estão sabendo. Então... O que é morada. O que é lá. Quem já viu o filme Nosso Lá? Já viram? Bacana, né? Quem já viu o livro Nosso Lá? Como é que é? É diferente. Bastante. E o que é isso? Ah, é diferente? O livro é mais completo. Sim, porque não dá para transferir tudo aquilo em imagem. Não dá para fazer tudo isso. Mas, vamos dar uma analisada. Falarmos de morada. Falar, então, do livro Nosso Lá. Ou do filme Nosso Lá. Aliás, vamos substituir aqui. Vosso Lá. A língua portuguesa é tão danada, que vosso Lá pode ser indicativo de alguma propriedade. Não é isso? É vosso Lá. Mas, quando o doutor André Luiz, ele morre, ele morre assistindo para o médico? Claro que sim. Ele morreu no hospital. Doutor André Luiz morreu no hospital. Assistido pelos frequentadores do Dois Mundos? Sim. Quem que estava afetivamente ligado a ele? A mãe dele. A mãe dele estava assistindo. E quem mais? Os colegas, os profissionais do hospital. Médicos. E ele morreu. É isso? Morreu. Depois que ele morreu, ele... Para onde foi? O que é um umbral? Lugar onde os pensamentos são semelhantes a isso? Em desordem. Ou, levando aqui em consideração a classificação das ideias expostas pelo francês, vitimado na construção civil, um lugar de tantãs, pode ser isso aí? Lugar de loucos? Pode ser? Pode. Loucos por continuar agindo na matéria. Então, Jesus está coberto de razão quando diz assim, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Enterrar o quê? O corpo? Não. As ideias. As ideias. Porque o doutor André Luiz, ele continuou com as ideias fixas de que ele era um ser diferenciado. Ele era portador de um título de médico. Ele era melhor do que os outros. Então, todos os seus valores estavam direcionados aos títulos da matéria. Ao título de médico, de doutor. Porque aqui ele criou a sua família, construiu toda a situação, em cima desse título. Mas o doutor André Luiz está morto ou está desencarnado? Hã? Está desencarnado, né? É verdade? Está desencarnado? Doutor André Luiz, ele desencarnou. Ele não desencarnou. Ele vai desencarnar depois. Ele apenas está morto. Porque ele continua ainda ligado aos interesses materiais. Ele continua ainda vitimado pelos costumes, pelas prisões do pensamento. E ele tenta expressar a sua vontade e não é aceito. Ele não consegue. Ele sofre de ilusões ali? Fantasia? Sofre. Ele toma lodo ou lama achando que é água potável, né? Não é assim? E o sofrimento é atroz. Que sofrimento? Qual é o sentimento que mais sofrimento lhe impõe? Sentimento de medo. O medo apavora. Até que, em um determinado momento, ele resolveu desprezar os seus títulos. e focar em uma força extrafísica. E ele passou a pedir auxílio. E quando ele apertou o botão de auxílio, manifestou-se as forças naturais. Que forças essas? Forças do interesse. E logo aparece, sem violentar o seu estado, aparece o quê? Uma padriola. Com alguns enfermeiros fortões, para suportar o peso da massa. E ele é levado para onde? Para um jardim? Uma colônia? Não. Levou-o para um laboratório, onde o laboratório é especialista em desencarno. desencarnar quem? Desencarnar os mortos. Então, o doutor André Luiz é socorrido para uma casa de assistência que contém técnicos especialistas em auxílio em desencarnar os mortos. E a atitude que ele fez ali, o que ele fez? O que ele tomou ali? Qual foi o tratamento que ele passou? Tratamento de matar aquilo que ele achava que era verdade. Quando ele queria falar, ensinaram para ele colocar água na boca, né? Colocar água na boca. E depois não beba, porque se beber, está tão contaminada que vai lhe fazer mal. Jogue fora. O verbo vai contaminar tanto, né? Que é preferido que não faça. Não beba. Jogue fora. Coloque água fresca de novo. E o doutor André Luiz começou a ser tratado como alguém ainda participante dos quadros hospitalares da Terra. Deve ser vindo para ele o quê? Sopas. É isso? E depois, uma grande quantidade de amor. Energia, né? Os técnicos que estavam lá são técnicos em amar. E o que aconteceu com o doutor André Luiz? O seu tecido, necrosado pelo câncer, começou a se dissolver. A energia impregnada, dentro de uma faixa vibratória, passou a ser desarticulado estas partículas e transmutada em partículas de luminosidade, leveza. De ordem. Quem colocou aquele material, o gástrico, em desordem? As tempestades emotivas do doutor André Luiz. Foi tão tóxica esta... Esta... Os seus sentimentos, as suas emoções, que chegou a dissolver o tecido orgânico. Construindo aqui, uma nova ordem funcional, a ordem celular. E o doutor André Luiz resolve, por um desejo seu, entrar nesse tratamento, pedir socorro. É socorrido. É levado ao hospital. Colocado os primeiros atendimentos. Ele recebe uma mudança súbita. da sua ordem... da sua ordem... fisiológica... perispiritual. E logo, doutor André Luiz, passa pelo desejo de... tornar-se um técnico... em... desencarnar mortos. Ou auxiliar... os encarnados... a... desencarnar bem. Olha o que acontece aqui. Doutor André Luiz... recebe as lições... dos cronogramas... e ele passa... a nutrir o desejo... de servir ao contar aos outros... servindo com as suas experiências. Ele solicita o desejo... de... contribuir... com os ensinamentos... das casas religiosas. Da visão da vida pós-morte. E diminua um pouco... este barulho... do saco plástico. Tem um... eu tenho um problema... com a minha grande sensibilidade... a minha parte auditiva... ela é muito sensível... extremamente sensível. A música... que é colocada... ela produz um estado vibratório... em que... as suas... sonoridades... parece que entra... em sintonia com o meu cérebro. Eu sinto-me em paz. Quando algo interfere... nesta benesse... que é a música... me tira a concentração. Eu perco as... meu pensamento... começa a oscilar. Então... não é um defeito, a senhora... é meu. Peço que a senhora me perdoe. Mas... isso acontece. Então o silêncio é uma prece? É. Porque faz você... entrar em contato consigo mesmo. Ou permitir ser envolvido... por... essas nuvens de partículas... que surgem dos pensamentos... em oração. O que o Brasil... hoje vive... descrito... por Eurípio de Barçanufo... com muita precisão... em especial... em especial... nessa mensagem... doada no dia 10 de maio de 2013... um mês antes do Brasil... ser exposto a essas... essas... a essas atitudes de bar... barbárie... em nossa sociedade... e... o Eurípio de Barçanufo... fala... da... do envolvimento... que o Brasil está tendo... por... mentes alheias... extra... barreiras... do nosso... do nosso país... percebe... que chegou a hora... dessa nação... ser pátria do evangelho... ser lendo do mundo. Então... a mesma nuvem... com os mesmos caracteres... que fez com que... quando anunciaram... que chegaria o... Salvador da Terra... o grande governador... os... mandatários romanos... se inquietaram... os donos do poder... se inquietaram... e logo sabendo... que estava naquela região de Belém... Jerusalém... Nazaré... foi... no Palácio de Massada... ao lá... as margens do Mão Morto... que foi... saiu... ali... a ordem... para a decapitação... de todas as crianças... abaixo de três anos. É natural isso. E os senhores... não se aperceberam. Pátria do evangelho... senhores do mundo... chegou esse momento... chegou esse momento... esse momento... chegando... as portas dos infernos... foram tiradas... às trancas... e um grande indulto... foi... cedido... e o indulto está... foi cedido... desde 1960... e os infernos... têm sido... esvaziados... esvaziados... então... os seus habitantes... estão soltos... uns... voltaram para a carne... e... gozam... desta música... que não tem... nunca teve... páreo... em tamanho... desorganização... como nós vivemos hoje... distancia-se... dessa construção musical... Jesus... a alegria dos homens... as grandes melodias... de Beethoven... Davi... Mozart... Mozart... e tantos outros... e nós temos aqui... grande exposição... a uma desordem... musical... vibratoriamente... a vibração... terrível... então... quem está... nutrido... com esta vibração... é natural... que se afeiçoe... e o grande... pedido... para esses... banquetes... por isso que há... esse consumo... porque... essas músicas... foram produzidas... inicialmente... onde... foi dado... o induto... então... Padre... do Evangelho... terceiro... do mundo... claro... que... há... percepção... nítida... de que... irão perder... espaço... e antes... de que... esse grupo... saia... para... levar luz... onde há... necessidade... onde há... trevas... vamos tentar... destruir a luz... e o Brasil... está... vitimado... por esta... grande... onda... de pessimismo... e se os senhores... não tomarem cuidado... muitos prejuízos... vamos ter... e será... muito difícil... recolocar... esse povo... tão sofrido... tão bom... em ordem... de servir... novamente... é necessário... voltarmos a... colocar... nos joelhos... termos religiões... amar... nossa família... proteger... nossos... interesses... porque... lembre dos senhores... o grande indulto... infernal... foi dado... as portas dos infernos... são abertas... e chega-se o momento... aquele... exposto por Jesus... aqueles... que tiveram... no telhado... não desçam... as mulheres... deixem... que os seus... úteros... continuem estéreos... mil... cairá... à tua direita... dez mil... à tua esquerda... e... tudo isto... é... natural... caminho... natural... da vida... sem expressão... de paralisação... erguer o peito... encontrar em si... forças... tão potentes... essas que façam vocês... ter um lar... em sua consciência... ter uma moradia... em si mesmo... e o mundo inteiro... para agir... na casa do meu pai... tem muitas moradas... tem... tem muitas capacidades... de você transformar... o inferno psíquico... no grande oásis... neste mecanismo todo... de sofrimento... de desequilíbrio... se a família... tiver... direção... o homem... pode se queimar... nas labaredas... dos combates externos... mas se a mulher... for uma grande enfermeira... enfermeira... da alma... enfermeira... da compreensão... quando o esposo... chegar... ou os filhos... ela terá... sempre um bálsamo... na língua... para acolhimento... um bálsamo... nas atitudes... para os curativos... necessários... ser ferido lá fora... e continuar... sendo queimado em casa... pelo céu destilado... na língua... em perturbação... ácida... é algo intolerável... e assim também... a ordem... a esposa... ao cuidar do lar... expressão máxima... de carinho... de tolerância... que as labaredas... que o marido... experimenta lá fora... tenham cuidado... de não trazer... para o recinto... de refazimento... de suas forças... evite... as histórias... fantasiosas... do alibido... em formas de filmes... ou fotográficas... para o reduto do seu lado... evite a insanidade... tempestuosa... das beberagens... insanas... deixe um pouco... a inteligência eletrônica... o contato com a máquina... para ter contato... com o humano... que divide contigo... a cama... que as fontes televisivas... têm os senhores... critérios... para ouvir... e nutrir-se... daquilo de bom... que ela pode expor... não torne-se... escravos... de tudo... irracional... que ali surge... os senhores vieram... de uma família... construir uma família... e os seus descendentes... irão construir outras famílias... não pode abrir... as portas... da insensatez... para que se viva... de forma animalística... tal como vive... algum segmento... em nossa sociedade... sociedade... a palavra sociedade... está falando de sócios... e todos nós somos sócios... desse grande grupo... todos nós temos responsabilidade... temos o dever... se Jesus nos chamou... para sermos sócios... da sociedade... extrafísico... porque a sociedade... extrafísico... desde o seu nascimento... já tem o desejo... de estreitar os laços... com a sociedade física... é necessário... um pouco mais de trabalho... um pouco mais de discernimento... para nutrir o nosso pensamento... educar a nossa forma de pensar... educar a nossa forma de agir... os nossos filhos... os nossos netos... os nossos consorciados... se espelharão em nós... como agimos... diante do grupo em que vivemos... nada é construído... ser adivida... a aplicação... do trabalho... para que servem as partilheiras... repletas de livros... se os pensamentos ali contidos... não são consultados... para que servem... tanto trabalho... produzido nos laboratórios... se os ensinamentos ali... construídos... não são aplicados... para que servem... tão belos projetos... para o futuro... se o presente... os senhores... desprezam... colocando na nata do lixo... muitas vezes... nos cercamos de alguns irmãos... que nos pedem auxílio... verificamos... que os maiores males... são produzidos... pelas mãos... que nos pedem auxílio... são crentes... de forças... extra físicos... que levaram a destruição... para o seu lar... a observarmos... são seus vícios de pensamentos... que construíram os monstros... que vitimou a sociedade... a família... e o indivíduo... as próprias casas de orações... irmãos queridos... é necessário... saber... o que vamos fazer... nossas vidas... a que vamos servir... quais são nossos interesses... o que esperamos... para amanhã... muitos pedem... aborte... como prêmio... outros pedem... a preguiça... outros se fantasiam... na ociosidade... esquecendo... os grandes faróis... de luz... que podemos construir... quando construímos... o Carlos em nossas mãos... tudo para nós... soa como facilidade... precisamos muito da facilidade... nos esquecemos... da facilidade presente... será sempre... dificuldade à frente... a disciplina... a dificuldade presente... será facilidade à frente... esperamos a Jesus... que nutra... o nosso desejo de servir... ampliar nossos conhecimentos... e deixarmos... a sociedade do ócio... para integrarmos... a felicidade... de sermos um humilde colaborador... como sócio... deste consórcio... que classificamos... como sociedade... que Jesus nos abençoe... hoje e sempre... nos envolvendo em seus braços... rogamos a Maria... a Mãe e a Estrela Nazarena... seu perfume de rosa... doem... as irmãs... e aos irmãos... escolhidos... nas construções dos lares... ensinem... a paciência... a tolerância... e o respeito... pela harmonia... rogamos a Maria de Magdala... continue... em seu trabalho árduo... no erguimento das irmãs caídas... pela sexualidade... comercial... aos irmãos... que têm posições dúbias... rogamos a Paulo... que os auxilie... na indicação do caminho de Damasco... rogamos... a Pedro... nos ensine... a pescar... a honestidade para nossas mesas... levarmos o peixe... da saúde... do pensamento... dos exemplos... para os nossos lares... agradecemos... aos irmãos maiores em espírito... que nos auxilia... neste dia... agradecemos... agradecemos... a Bezerra de Menezes... ao irmão William Thister... a irmão Dulce... a Madre Teresa de Calcutá... agradecemos... agradecemos... ao grande médico... administrador... Juscelino Kubitschek... agradecemos... a Napoleão Laureano Rodrigues... agradecemos... ao doutor João Moana... representante dos Maronitas... representante dos Maronitas... agradecemos... a Francisco de Assis... patrono das casas... que serve a água... como fluido restaurador... dos organismos humanos... agradecemos... agradecemos... a Frei Fabiano de Cristo... agradecemos... aos irmãos dirigentes... muçulmanos... aos irmãos... judeus... aos irmãos budistas... aos irmãos cristãos... agradecemos... aos irmãos hinduístas... aos irmãos hinduístas... por tudo o que têm... nos feito... agradecemos... agradecemos... a Abraão... a Moisés... agradecemos... a viúva Candija... e seus filhos e filhas... agradecemos... ao velho Jacó... agradecemos... agradecemos... aos irmãos... aos irmãos... administradores dessa nação... que passa por tamanha perturbação... os nossos irmãos egípcios... Que Deus, nosso Pai, possa direcioná-los às grandes caravanas do conforto, da inteligência, da sabedoria e da paz. Nós, rogamos aos irmãos tuteladores do Brasil, pedimos a Floriano Peixoto, a Quintino Bocaiuva, rogamos aos neorepublicanos, que auxilie esta grande pátria, neste momento tão decisivo. Que os palácios e governanças, nas três formas de poderes, municipais, estaduais e federal, que as falanges de auxílio, possam auxiliar os administradores. E que uma nova ordem se forme. Do norte ao sul, do leste ao oeste desta grande nação. As grandes falanges do bom ânimo, da boa vontade, do espírito de civilidade. Tome conta dessas almas. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pelo oportunidade de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.